Fala ai galera do Youtube que navega ai falando meloso Estamos aqui com uma... vamos não irritar o Youtube É só falar pro canal parar da minha vida Que é o Felipe Neto Ao invés de ele falar muito palavrão Ele odeia todo mundo que navega de boa ai Ele falou do minguado que eu amo os caras É o minguado do sofá do cara E meu deus porque esse cara ta fazendo isso Não quero acertar a missão ainda Para vocês... não Felipe Neto ta falando mal dos caras Meu Aqui o Naruto ta travando É que o meu PC ta com muita... ta muito pesado Olha não Olha a qualidade Olha a qualidade Qualidade lixo É a qualidade filho da mãe Olha quem é rido Então vamos falar sobre o Felipe Neto Que ele odeia todo mundo Que ele odeia todo mundo Ele fala assim Ah... Vamo... Assim ó... Todo mundo tem raiva desse cara velho Cara eu me tralei deslikes num vídeo Não... não me tralei nada Eu não me tralei nem deslikes nem nada Só like... só nada Então... Então... vamos entrar no meu portal aqui Então... É... Aí eu to inspirado no Gorlite Por favor não me faça Eita... Então... Esse... Não... Não... Ele falou... Assim... Ah... Todo mundo tem raiva de mim agora Esse aqui não é meu e-mail não É... É e-mail de quest mesmo É e-mail... Que ninguém usa Só que eu não era... Ah... Tamo aqui É... É... Acho que isso não é Então... Aquele Felipe Neto Está... Fazendo... Coisas... Não... Está irritando todo mundo Porque... Porque... Ele está com raiva de todo mundo velho Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Falhou... Fui... Adeus... Tchau...